Minha pele fala, minha pele exala, minha pele é canto, é a pele de todos os santos Minha pele pirraça, meu bairro é bagaça, pisando o gramado vai sentir a pressão Pega aqui, pega esquadrão, minha pele é pirraça, meu bairro é bagaça Minha pele, minha pele, minha pele, minha pele, minha pele é bagaça Cê reza uma cumba, minha pele é matriz, meu mundo me diz É por oração, eu sei que passei, mas pega a missão Na minha quebrada, todo menino é pele memória, nossa história vem de todo canto É pele corrente, me sente a pele de todos os santos Pele barria, pele desejo, no mundo alegria, no mundo me vejo Pele barria, pele desejo, me vejo no mundo Minha pele pirraça, meu bairro é bagaça, pisando o gramado vai sentir a pressão Pega aqui, pega esquadrão, minha pele é pirraça, meu bairro é bagaça Pisando o gramado vai sentir a pressão Pega aqui, pega esquadrão, minha pele é pirraça Ok pai, se for pra cobrir essa pele, que seja com manto